Bom preço, eletromóveis, além da qualidade do design, oferece pra você soluções inteligentes, inclusive pra sua sala de jantar. Você tem pouco espaço? Tá aqui, olha, são três opções de mesas, com as quatro cadeiras. Puxei aqui, ó. Olha que bacana. Chegou mais gente pra almoço, pro jantar. Não tem problema. Adorei, hein, Valmir? Na verdade, são essas três opções, com as quatro cadeiras. O preço é o mesmo. Qualquer uma delas, de dois mil e pouco, por R$ 1.599. R$ 1.599, esse valor você faz em? Dez vezes sem juros. Dez vezes sem juros. Na verdade, tem uma quarta opção aqui. Puxa aqui pra gente mostrar. Ó, bacana. Essa quarta é super legal. Ela é mais compacta ainda. Puxei de um lado, Valmir puxou do outro, levantou. Mesmo preço também. Mesmo preço. E a pronta entrega. Comprou, tá levando embora já. Maravilha. Tem que aproveitar, inclusive, a loja toda em dez vezes sem juros. Comece o ano novo com móveis novos na sua casa. Vem para Bom Preço Eletromóveis, República Argentina. R$ 2907. Na frente do Bradesco, com amplo estacionamento. Telefone. 3-3-4-5-28-64. Vende tudo pra sua casa num só lugar. Bom preço.